super bom opa eeeetaa e corre rapaziada correu meu deus é que eu queria dar o máximo de divindade possível Ele dá risada na minha cara Só aqui mesmo Eu recuperei o prejuízo lá Deu muito ruim Eu com a Div Nelson vai ser meio complicado Usar esse problema Melhor continuar com a Divindade Do que eu trocar o Super Obrigado